Música Minha gente, nós estamos aqui no Povoado Segredo, quinta-feira, dia 14 do mês de julho, ano 2022 Você acompanhou, você ajudou o nosso amiguinho José Luciano, 23 anos de idade O José Luciano, ele sofreu um acidente, ao se jogar em um rio, acabou fraturando a medula óssea Ele ficou tetraplégico, desde então a batalha, a luta dessa mãe sofredora Que está bastante debilitada, porque já chorou muito Nesta quinta-feira, José Luciano não resistiu, ele passou mal desde quarta-feira Pedindo sempre para a mãe não levar para o hospital, que ele queria morrer em casa Mas nós chegamos hoje pela manhã, levamos o José Luciano E infelizmente, o José Luciano não resistiu e acabou falecendo O José Luciano, alguma coisa me chamou muita atenção Ao chegar lá no hospital, ele não estava reconhecendo ninguém Mas ao chegar lá no hospital, ele disse Seu William, aí eu disse, José Luciano, estou aqui contigo E tu me deve um churrasco Então vamos sobreviver para pagar meu churrasco Ele disse, eu vou pagar o seu churrasco E eu disse, José Luciano Cara, vai dar tudo certo Ele disse, seu William Muito obrigado por tudo que o senhor Fez por nós E logo em seguida, antes de receber a medicação Quando ele entrou lá na UTI O José Luciano acabou então falecendo E a dona Lene, desde então, dona Lene Ela perdeu o sorriso Perdi, meu irmão Fazia eu sorrir todo dia Mesmo ele doente naquela cama Mas sempre fez eu sorrir, meu filho Sempre Mas só que Sempre ele dizia assim para minha mãezinha Se eu ir primeiro aqui, a senhora Não chore, não fica triste Eu quero ele ver sorrindo Igual a senhora sorria com todo mundo E aí ele Queria me falar alguma coisa aonde, né? Aí ele chegou no meu ouvido Eu disse, mãe, eu venho falar uma coisa Você vai chorar muito Eu falei, então fala Ele disse, não, não vou falar Não sei se foi o motivo dele Querer falar sobre você Como ele chegou ao ponto De chegar até você Ele pediu Muito agradecido por tudo Que você fez pela gente E eu agradeço de coração A partir do momento Que você começou a ajudar a gente Até hoje, na última hora do meu filho Você está continuando ajudando nós Eu só tenho que agradecer De coração A dona Lênia Desde cedo que ela estava nessa luta Ela não queria levar para o hospital Para atender o pedido do filho dela Mas nós chegamos e Levamos A dona Lênia aceitou A gente levou E foi bem atendido Graças a Deus Para ir ao hospital Infelizmente Não deu para fazer muita coisa Porque o Luciano Só queria se despedir de mim Essa era a realidade Porque ele passou desde ontem E ao me ver Ele me agradeceu E logo em seguida morreu Eu quero aproveitar para agradecer A cada um Dos nossos seguidores aqui do canal A cada pessoa que contribuiu Que nos ajudou A ajudar a família do José Luciano Nós batalhamos bastante Para que ele tivesse Uma qualidade de vida melhor Com a ajuda da população Os vizinhos aqui Que sempre ajudaram Eles moravam em uma casa emprestada Hoje Ela tem um quartinho ali Um pedacinho de casa O José Luciano disse Mãe, já lhe deixei de ir Um pedacinho de casa Oi, mãe Já lhe deixei de ir Um quartinho de casa Deus pode me levar Que eu já vou feliz Só de saber que minha mãe Não está mais de aluguel Ele falou para mim Aí ele falou assim Mãe, mas outra coisa Eu vou lhe falar Quando eu chegar a falecer Eu quero que a senhora Bota albino para mim Até na hora que Albino esse passarinho Até na hora que eu ir Para o cemitério Eu vim para o cemitério Em cima do meu caixão E a senhora não dá ele Ele não vende Deixa ele morrer E vem na gaiola Aí eu fiquei Eu vou albino Para cuidar dele Para cuidar do meu filho também Acabou, estou vendo aqui Que a planilha está Com os olhos chaves Só para dizer para você Que sempre pergunta Pelo Luciano Eu creio que já deram Inclusive um calmante Aqui para ela Pelo desespero E muito choro Nós já estamos cuidando Do relório Do enterro dele Que será às 8 horas da manhã Lá no cemitério Santo Inácio de Loyola Mais uma vez dizer A todas as pessoas Que contribuíram Que nos ajudaram E ajudaram muito Muito obrigado por tudo José Luciano Enquanto ele estava aqui Ele foi bem cuidado Por essa guerreira Isso aqui é uma heroína Isso aqui é uma mãe Com M maiúsculo A dona Lene Lutou até o fim Pediu dinheiro emprestado Para comprar fralda Para o filho Muitas das vezes Para comprar comida Ela abandonou O seu emprego Para cuidar do filho Então essa aqui sim É uma guerreira Uma mãe Que a gente tem que reconhecer Tudo que ela fez Pelo filho José Luciano Meu amigão Vá com Deus Deus com certeza Já preparou um lugar Lá para você Na eternidade Foi um bom filho Ajudou muito a mãe Quando podia trabalhar E agora Deus o chamou E com certeza O José Luciano Agora vai descansar Descansar na paz de Deus Dona Lene Eu quero dizer Que não é porque O Luciano está partindo Que eu vou deixar De lhe ajudar Conte sempre comigo Eu agradeço muito De coração Muito agradecido Porque eu sei Que meu filho Vai ficar muito feliz Também Muito mesmo Porque Só tinha uma pessoa Para ele chegar a ver Enquanto ele estava em vida Que foi você Para ele poder partir Fora de mim Mas ele não está partindo Fora de mim É só a carne dele Que está indo Para esse corpo dele Vai continuar Para esse movimento Eu tenho certeza Que eu quero dizer Meu filho Amém Mais uma vez Muito obrigado José Luciano Tinha 23 anos de idade Ele foi vítima De um acidente Ao se jogar Dentro de um rio Acabou então Fraturando A medula óssea E desde então Ele ficou tetraplégico Vivia acamado E recebendo os cuidados Da mãe Só que Chegou um tempo Que devido A seu estado Muito debilitado E o José Luciano Não resistiu E partiu Mais uma vez Meu muito obrigado A todos vocês E que Deus nos abençoe E que Deus te abençoe